E aí pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo, se liga nessas dicas que eu vou te dar sobre alguns cursos maneiros. Não se esqueça, hein? Me siga lá! Olha aí pessoal! Curso Game Make completo! Pra você que sonha em desenvolver qualquer jogo em 2D utilizando uma das maiores M&M do mundo, aí é! Onde grandes jogos publicados no mercado utilizaram dessa M&M! Então esse é o momento de você colocar aquele jogo que tá na sua mente e colocar em prova a sua criatividade, aí! Dá pra fazer vários jogão, aí! Curso de Game Make completo! E já que estamos falando de criar games, que tal você também criar aquela música para o seu jogo, aí! É! Game Music da Game Out School! No Dinheiro Com Games, é pra você que gosta do mundo do games! Link dos cursos na descrição logo abaixo! Agora, bora pro vídeo! E aí, casal! Sem querer atrapalhar a conversa de vocês, vocês podem dar uma ajuda aqui pro amigo? Diga! Pode falar! A gente é casado já, não é casal? Oi! Então, pô! Casal! Casal é casal! Tá certo! Tá certo, né? Eu já vi com todo o respeito aí, porque sabe como... A gente não é casado não, doutor! A gente é casado sim, doutor! Não é não! Além de não gostar de cebola, teve uns malucos que falaram o que eu deveria fazer exercício, mas eu odeio em que insiste em coisas que não são concretas nessa vida, assim tipo que coisa constrói prédio, tá ligado? Por isso, precisava lavar os cabelos de vez em quando, porque escovar o dente é importante também, né? E evita a fadiga de ter que fazer algo muito maior do que consumir produtos que pode te trazer algo que não seja benéfico ao desenvolvimento da humanidade. Com isso que eu deduzi que os cães não são racionais e hipoteticamente algo contradiz as conformidades Tem gerações que nem aí estão com nada E é por isso que eu preciso saber onde fica o departamento de polícia para avisar que o farol do carro queimou E você sabe onde que ficou o mecânico? Muito! É cara, você é um cara que tende das paradas mesmo Eu acho que sim É porque... Inclusive acredito que a desdoblitação da mobilização, entendeu? Complica muito a habilitação das possibilidades, entendeu? Entendi cara, entendi E mesmo assim, a competitividade nas transações comerciais auxilia a preparação e a composição do processo de comunicação como toda, aí Não conseguiria dizer nada melhor que você, meu companheiro Falou toda a verdade, viu? Cara, nada mais do que a verdade, cara Por isso que é bom conversar com as pessoas inteligentes, meu As pessoas pegam a visão rapidinho, aí Claramente Eu vou pegar um táxi ali, cara Porque 116 28 Oh cara, você parece aquele cara lá, como que chama? O pai do Chris, aí 28 Sabe que é daquele jeito, né pai Você é o pai do Chris? Tem que trabalhar, 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 trabalhar Mas cara, você está igualzinho até a roupa, aí E aí Mano Cadê o Chris? Pode pegar na caixa Ele deve estar estudando lá Ele pode ajudar Rapaz Tem que estudar E aí, meu Caramba, meu Que da hora, aí Parece ele mesmo A viatura vem me buscar Vambora Gente, eu vou mandar uma QNN Alguém vem aqui Dê um amém Ai, Jesus amado Vamos lá Uhuuu Ei, manda um abraço para o cara Meu coração está palpitando Meu coração está palpitando, hein Ai, ai, ai Olha lá Os caras acabaram Ai, meu Deus do céu Cuidado, cuidado Cuidado Eu fui preso O que é o seu bom descanso? Eu fui preso É, eu fui preso O que é o seu bom descanso? O que é ele bom descanso? se ferrei é é é é na chonete lá cara tô morrendo de fome cara sabe como que é quando morre de fome cara a gente pode morrer de fome né vou deixar o ser lá hein ô rapaz esse é o cara derrubei esse legal porque sabe como que é né nunca de mais é lembrar que o peso do significado desses problemas uma vez que a hegemonia do ambiente político aponta para a melhoria de todos os recursos fundamentais do alimento né tá pegando a visão a visão não pode crer cara o pessoal tem que levar essas coisas mais a sério né só tô dando uma olhada aqui né eita meu deus do céu que que é isso olha só desgra... meu deus do céu... ai queimei peraí rapaz eu acho que dá pra dar jeito aqui pôr pegar a máscara pega a máscara pega a máscara pega a máscara pega que eu já volto eu prometo ir embora daqui eu prometo ir embora daqui e nunca mais voltar eita porra eita porra que que o cara tá fazendo ali também ai meu deus do céu ai meu deus do céu ele tá falando que não tá sentindo as pernas não 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 tá sentindo ele vai ter que chamar... não tá sentindo as pernas não não certeza absoluta calma ai meu deus calma 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 você é bruxo você é o Gerald meu deus do céu eu nunca vi uma coisa dessa eu falei que ele tava bonzinho das pernas rapaz olha lá saiu foi correndo também até eu saia correndo depois dessa né quando for assim o cara ficar muito de nove horas é só tu cutucar ele com o pezinho assim ó só psh dá uma cutucadinha com o pezinho que rapidinho ele fica bom caramba pera ai ó puxa aqui ó ah não 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 rapaz tá aqui ó pegou ó acho que é não tá errado é aqui não é aqui ó to falando pra você tem que ligar o tá sem terra o carro tá sem terra ué perai que eu vou lá fora pegar um pouco tá sem terra deixa eu pegar aqui perai meu Vai lá, vou te dar sorte aí, você vai ver, vai vir um carro Eita porra Ai caralho, desculpa aí rapaz A sua sorte não deu muito certo não, mano Vamos ver aqui, você vai rir da minha cara também, vamos ver Pode crer, vamos lá, vamos lá, olha lá, olha lá Será que veio carro? Ai meu Deus do céu, meu coração tá parpitando, ó vai Ai meu Deus, olha lá vai, isso, isso Uma hora de procurado, me fodei Eu peguei depois duas horas já aí de procurar É melhor e será? E o que? Mas isso não impede que eu repita Agora eu vou trabalhar com gosto É bonita, é bonita e é bonita Mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá meu irmão É a batida de... Opa! Opa! É a batida de... É a batida de... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.